Música Alô galera, eu sou o Jato Sousa Eu sou o Everton Wilson Nós somos o Gaviá com Rapadura E nós também estamos ligados no site Que eu não basto com o meu amigo Franco Barreto Vamos em todos Vamos começar com vocês Gaviá com Rapadura Vai começar o jogo Que vai marcar a sua vida Gaviá com Rapadura Agora vem virar vitanga Felicidade estamos aqui com vocês O Cegado da Corrapadura Fazendo 20 anos de sucesso E a festa especialmente pra vocês Simbara virar vitanga Chega pra cá que o negócio vai ficar bom demais Vem curtir, vem dançar, vem recordar Vem se apaixonar Porque isso é Gaviá Vabb 디자stellar Vá, Vá, Vá Vá, Vá Vá'da, Vá Grande, Vá Vamos lá! 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 Oh, Maria! O que é João? Oh, Maria! O que é João? O que é João? Oh, Maria! O que é João? Oh, Maria! O que é João? Oh, Maria! O que é o meu pai? Eita, caviaco rapador Que chora de sucesso Você deve olhar no suamusica.com Me digerir, me digerir Baixo que você vai ouvir os maiores sucessos do forró Caviaco rapador Frank Barreto da canota Fazendo a cobertura, obrigado pelo carinho Você me chamou, Cari Você me chamou, Cari Ai, papai Você me chamou, Cari Sucesso, o que é isso? Ai, papai O que é isso? O que é isso? O que é isso?